e fala aí galera mano beleza que falou com vocês é o zé que bom pessoal tá me iniciando mais um vídeo na verdade o primeiro vídeo aí é da segunda temporada de vida real beleza pessoal então não esquece de deixar o like que se você não deixar o like youtube não vai te notificar do vídeo que eu tô postando no canal beleza dos vídeos que eu tô postando no canal então deixa o like se inscreve e ativa a notificação muito importante ativar a notificação que você não ativar aí né porque não vai notificar beleza e também não esquece de me seguir nas redes sociais que lá eu posto várias coisas do meu dia a dia várias paradas aqui da gente editando jogando e fazendo tudo instagram está na descrição página do facebook lembrando que o discord da gang mercenária também tá aí na descrição beleza e rapaziada vocês estão vendo aquela motinha ali atrás isso mesmo aquela ronda xre 300 mano não esquece de passar na descrição dos criadores dessa moto beleza eles vão tá aí na descrição se inscreve lá e comenta hashtag vim pelo zé que beleza para dar aquela moral eu vou contar com a ajuda de vocês aí certo quem vai tá me ajudando no vídeo hoje aqui é uma no eric humano rd beleza não esquece de passar no canal deles também beleza então rapaziada por favor dessa moral lá para os criadores dessa moto que essa moto tá perfeita e em breve vai ter algumas atualizações dela e se deus quiser beleza então é isso aí um forte abraço e fique convite eu já pois o capacete aqui vamos ver que isso eu acho que rd foi lá pra praia é ele foi lá pra praia com certeza se não tá aqui casa de praia chave nossa já vou pegar xr aqui já vou correndo lá para comprar uma moto aquela moto ali do maureca não dá mais não dá mais já vou xr eita doidão que é preta de mim ou foi mal mãe ou tem lá comprar uma moto do maureca velho que eu falei pra pra fazer uma surpresa de natal né eu vou lá comprar uma moto e vou dar uma moto né povo chefão tá dando dinheiro suficiente a mano porra relaxa por nós vai ter vai ter a sua hora de ganhar um presentinho meu mas eu preciso lá comprar essa moto sacou porque uma hora que me ajudou desde o tempo que eu cheguei na cidade entendeu assim essa xr e aí doidão curtiu uma só falta comprei ela do mano brax tá ligado aí ele me vendeu ela só que o painel digital dela tá faltando umas peças interior aqui aí eu se liguei não funciona entendeu não tava só de pouco ela mas tá ligado que dá multa nessa eu tô ligado por isso que eu tô andando o mínimo possível possível com ela para poder ó olha que top sacou mínimo possível com ela para não dar problema pô mas aí você vai lá de boa o que é que eu vou com você eu posso tá aqui ué mano se tu quiser ir vambora porque não quero saber se tu quer que eu vou eu fiz aqui vambora pô vambora só bem só bem só bem põe o capacete vambora aí eu morro aqui subiu aí tá tudo certinho subiu subiu então vambora então segura em pô segura aqui cuidado aí você quer potente em você quer caraca mostra moto é muito doida velho muito louca velho mano brax não paguei 22 mil nela 22 mil 22 mil porque eu não comprei na loja não porque que acontece uma no braco sabe como é não mas no braco sempre tem aqueles esqueminha legal nas motos tudo mais modificou ela não ela não modificou ele ainda não modificou ainda não pô eu paguei pela modificação sacou paguei paguei adiantado vai modificar entendeu porque você pode ver que eu tá vendo que o vidro do retrovisor tá meio bugado aí ó tá de cabeça para baixo então ele vai dar uma arrumada nisso vai dar uma nossa mãe vai mudar o ronco da moto também vai ver se vai ver vai ficar top eu tô cansado tá quase dormir no banco da praia lá tá cansado mano porra tá mó sol velho tá mó sol mano tem que aproveitar aí que a gente tá nessa casa de praia e que depois mano depois do ano novo aí eu quero só ver mano você só correria tem que ter uma praia bora pô só que que rola tu tá ligado que tá tendo uns ataques a tubarão ali naquela praia né e não pô não é zoeira não pô tá tendo uns ataques a tubarão ali pô sai fora mano olha o cara doido vixi não tô brincando não pô tá tendo uns ataques a tubarão ali pô não 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 o cara não perdeu a perna semana passada lá e xixi não pode entrar na praia mais não pode brincadeira relaxa para nós vai lá só que nós tem que ir com uma hora que vai comprar essa moto é pertinho é bem bem ali na oficina do mano chupeta conhece o mano chupeta já ouviu falar direita aqui isso assim que ele vacilão do chupeta tu conhece uma chupeta conheço mas esse cara já passou a pena numa bicicleta motorizada uma vez vixi não sabe o que que é mano chupeta ele é mecânico do do chefão lá pô aí ele não manda se passar a perna tinha foi uma paga ele pô você não tem noção acho que eu vou parar moto aqui dentro uma chupeta para aí dois vamos descer aqui ó deixar a chave que eu vou ter que ficar com capacete mano a câmera tá aqui né não tem como tirar a chala o motão só tem motão aqui só tem motão que cadê ele cadê ele eu acho que você tá vendo ele aqui mano cadê esse cara velho cadê o meu chupeta olha só mano esse j6 aqui mano o cara vai no banheiro e deixa aqui tudo a amostra tá ligado alguém monta aqui olha aí ó só nessa xj6 aí sabe tá com chave ó dá um arranca aí dá um arranca aí dá um arranca aí não 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 dá 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 pode dar pode dar pô cadê ele aí tá aí e aí mano e aí tava no banheiro né sabe como é o que dá ai tudo bem mano de pt mano de pt trouxe meu meu primo aí ó o robert deixa eu conheço esse cara aqui de algum lugar conhece né conhece e aí mano essas motos aqui ó essas motos caraca olha essas e 1000 aqui mano putz então mano não tava pensando em dar xj para ele aqui ó o chupeta mas pode dar tá bom não mas para dar um teste drive nelas aí chupeta e xiii xiii caiu a moto chupeta e aí vocês estão louco caraca chupeta mano a ui chupeta cadê cadê o descanso da moto chupeta e aí eu sei na fábrica né chupeta nós quero dar um teste drive e xiii o robbie porra tá derrubando as motos aí viado na moral cuidado com essa porra aí o chupeta nós quer dar um teste drive aqui né porque eu vou comprar essa alguma dessas três aqui para uma oreca né de de natal essa aí é acho que é o sr1 olha e amarra mesmo que bmw agora de ser burrão velho aí amarra verdade esse homem não vai ficar me tirando aí agora não por relaxa então o manchupeta e como é que vai ser nós vamos poder fazer um teste um teste drive cada moto aí cada moto cada moto porque eu vou pagar né não vou pagar nenhuma não vou por gasolina nenhuma não entendeu vai brigar em não por relaxa isso aí isso aí ó isso aí é tranquilo para você se vai ganhar comissão zinha legal vai ficar legal para tu aí entendeu então você vai deixar nós dar um teste drive aí escolhe uma não pô então vou dar primeiro aqui na z1000 depois a gente dá aqui na xj onde que tem um banheiro aqui chupeta ixi sai aqui da porta vai ali para o sangue qual porta qual porta essa aqui essa aqui ó vai vai ixi rapaz eu já volto aí mano tá vai lá então eu chupeta eu vou dar um vou dar um teste drive aqui nessa z1000 aqui primeiro hein já volta então eu vou ficar aqui fora aqui aí já vou ficar aqui fora nossa mano olha olha essa z1000 galera na moral acho que essa moto aqui vai ser legal para dar para uma oreca não sei se ele vai curtir a z1000 você vai acompanhar vocês aí com a moto você vai acompanhar também tudo bem seu chupeta chupeta desconfiado galera mas olha aí galera olha 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 essa z1000 tempo tem aí ó manda um salve lá para o youtube aí ó vamos embora vamos embora robert deixa eu deixa eu pilotar xdre pode pilotar mas toma cuidado em toma cuidado olha aí galera essa aqui olha top demais galera top demais será que nós dá uma esticada aqui um da esticada aqui mano chupeta vai ficar boladão se liga esticada ó pegou 60 70 80 vai pegar 90 pegou 90 moleque ó não dá aquela freada já porque o rapaz o show mantipeta calma mantipeta só dei uma esticada aqui só para ver como é que ia ficar moto mantipeta relaxa pô de cadê o robert e show robert ali para trás ou para lá para trás robert aí mano chupeta vamos vamos lá 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 ele vindo lá 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 o doido tem uma esticada aqui não dá para acompanhar não mano tá me tirando o doido vamos dar um da esticada nós três lá até a oficina lá então vamos ver vamos ver qual que é qual que dessa aí vamos dar o aqui ó fica tranquilo mano chupeta nós tem dinheiro é para isso já estica já já estica já então bora nossa 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 vamos embora galera vamos embora ó ó ó ó nossa galera esticou chuma mano eu acho que eu acho que eu vou levar a xj mano o xj a z1000 eu acho que eu vou levar xj na mesmo uma hora que eu curti a xj curte dá um grau velho não está acionado lá mano de piso mano chupeta é doido velho quase chupeta quase que dá uma estacionada aqui ó mano chupeta sabe que eu tô pensando em levar então tô pensando em levar ó essa xj aqui velho tu me faz ela em quantas vezes aí deixa eu ver aqui se o painel dela tá funcionando porque é da minha moto não tá né também não adianta comprar aqui uma moto que o painelzinho dela tá legal hein tá funcionando painelzinho dela tá legal olha só isso olha nossa tá muito top é o mantipeta eu vou levar essa aqui mesmo mantipeta sem que vai querer dividir alguma coisa vou pagar a vista mantipeta vamos lá vamos lá pagar lá vai ser no cartão aí porque não tem como andar com 32 mil reais no bolso 40 mil não vai fazer 32 mantipeta 32 mantipeta nem vem vai fazer você é 32 não vai ter 32 mantipeta você sabe que eu sou um cliente seu sabe que o chefia lá sempre vem aqui conversar as paradas sempre que sempre vem conversar as paradas com o teu equipo faz 32 mil mano chupeta posso falar toma aí ó cpf aí pega aí ó na identidade eu vou mandar os os informativos na sua casa depois o documento né show o o o o o robert oi vou pegar a xj tu pega a moto lá beleza a xr pega xr aí aí eu mantipeta então tu envia os documentos lá pra mim a casa de praia beleza que nós vamos passar tu consegue me enviar até antes de não me liga então pode crer então valeu uma chupeta bom boas festas aí pra tu embora galera ó já tô na de uma oreca bora ó vamos lá ixi vamos dar uma passada lá no mcdonald vai passar no mec não dá uma passada lá no mec comer alguma coisa mano que eu tô mas aqui eu tô duro tu que vai pagando não tranquilo ó já tá ficando de noite aí vamos vamos lá rapidão então no mec eu pago um lanchezão para tomar que lanche feliz tu quer uma barbezinha barbezinha lá no mec lanche feliz quero logo um angus bacon lá pra dar um lanche bacon né safado é então vamos lá vamos lá pro mec então bora lá bora hobbit vou passar no drive-thru em é melhor melhor do que ficar aqui mano boa noite boa noite eu gostaria de pedir aí um você vai querer o que robert angus bacon batata bebida grande angus bacon batata bebida grande e um macflurry de sobremesa e um macflurry de que de ovo maltine de kit kat é ovo maltine de ovo maltine um macflurry de ovo maltine e eu vou querer 3 maclunch feliz aí aí robert vambora pegou o meu doido peguei o teu tá tá aqui tá aqui na mochila aqui vambora vambora moça que moto pesada rapaz mas tu não faz isso não hein que sua moto é nova ainda vou arrumar ela pô que nada do dado aqui ó aí agora nós tem que deixa eu já ligar o farol alto que já tá de noite mano mas tem que partir lá pra casa porque tem que ver lá se a luz a luz tá funcionando porque os cara da conta de luz lá falou que ia ter um problema hoje lá e eu não posso ficar sem luz carregou não não paguei claro pô mas ia ter um problema lá que eles vão tá trocando poste sacou caraca mano caraca mano cxj acelera demais velho aí dá uma arrancada aí pra ver se eu consigo te pegar mano não olha carregou o joelho mano me ajuda levantar aqui me ajuda levantar vai vai levanta vai vai levanta vai pro canto aqui vai pro canto aqui ó cadê o cara que é que nossa mano deixa eu levantar a moto aqui velho ai que parceiro mano tá louco velho joga pra moto pra minha frente nossa mano calma calma travou a direção da moto ali puta a culpa é minha velho vai apagar meu carro pô mano calma Mike puro mano calma aí nos tem como resolver vamos chamar um guincho aqui por nós vamos fazer uma ou Robert rb macht eu tô falando com você aqui tá entendendo doida não calma aíardi velho vamos tirar as moda da rua nossa eu preciso pegar minha moto aqui rapidinho segundo aí tira tira seu carro aí da rua aí doida ai ai nossa mano calma não tá de boa aí o que conseguiu trazer moto pra cá mano nossa travou só comigo mano é que meu joelho manda travou a direção da batida que você deu no botão da tacanagem né cara peraí tenta aí robert tenta aí meu deus calma 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 aí velho como é que é seu nome o meu é joaquim joaquim o joaquim o mano vamos resolver isso então da maneira boa vamos chamar um guinche tudo mais vai levar seu carro legal tranquilo a gente faz um boletim de ocorrência fica de boa isso aí vem quem tava errado não eu quero que vocês pagam isso aqui agora você quer que a gente paga mesmo agora você tá achando ruim não 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 só quero resolver na moral então faz esse seu carro é de que ano meu carro 2005 2005 você tem dinheiro tem dinheiro aí Zeca mano não tem um centavo eu tenho aqui deixa eu só te falar aqui quanto que eu tô com o dinheiro aqui quanto a gente vai ter que tá peraí Zeca só um momento aí o Joaquim falei 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 vou mandar esse cara pegar os documentos do carro lá mano e a gente vai montar na moto sai vazado sai vazado tem certeza senhora não vai me entrar o carro dele não tá funcionando não né não 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 acho que agora a gente já pode aproveitar ele entrou no carro lá lá o carro ligou o carro ligou o carro ligou mas eu não consigo dar uma arrancadinha nele aqui não a gente consegue trazer um guincho mano vamos entrar pede o guincho então joaquim faz assim então já que pega o documento do seu pego documento então não posso a luva pega o documento seu carro aí vai 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 falou doidão seu trouxa otário nossa no joelho tá 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 no Bluetooth aí mano vamos para casa vamos para casa vamos para casa caraca você deu um corte muito fundo no joelho em velho nossa mano nossa vou ter que ir para o no hospital se nós estou chegando em casa cadê você tô aqui mano agora eu faço uma coisa eu acho que o maluco não tava vindo vai 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 vamos vamos ó eu vou 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 vocês tá rápido de fechar o portão aqui que vai ficar doido vai 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 foi só portar era ficando uma nossa mano como é que também eu juílio é deixa eu olhar aqui não nossa manda que colocou curativo aí doidão é que parei uma verão meu você vai deixar ele no meu quarta ele pegar pelo menos a carteira de identidade que nós vamos ter que lá no hospital vou pedir para o hospital contigo agora não não é não acho não fica tranquilo fica tranquilo eu vou eu vou ter que desligar a câmera porque não dá pra ir para o hospital com isso mas eles então ou pode tomar um gole aqui mas vai tomar e tomar e pouco mexendo que quiser aí cadê minha identidade vou ter que desligar aqui galera vou ter lá no hospital nosso meu joelho deve estar ferrado tá ardendo pra caramba bom galera é isso aí mano espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esquece deixa o like quem me ajudou no vídeo foi o mano rd manda um salve rd salve salve galera e o eric rapaziada isso mesmo eric também fortaleceu no vídeo hoje manda um salve eric não esquece de passar no canal deles e também não esquece de passar no canal dos criadores da xr também estão na descrição fazer uma atualização nela e mudar esse retrovisor essas paradas no próximo vídeo real espero que vocês venham aqui assistir não esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar para algum amigo aí não esquece de ativar o sininho das notificações que o youtube não está notificando galera o youtube não está notificando beleza então é isso aí um forte abraço valeu falou fui só que eu já sei lá e aí